O evento foi realizado no Memorial Unifev e contou com a participação de importantes autoridades do município, representantes da classe médica, toda a diretoria da Unifev, além de amigos e familiares do homenageado. O presidente da Unifev, Nelson Serafim, falou da importância da participação do empresário na conquista do curso de medicina. O Halim Haddad, uma pessoa que sempre trabalhou por esse curso, lutou há mais de sete anos, vem lutando, nos ajudando nessa grande conquista. Por isso, essa homenagem tão merecida. Dalvo Guedes, patrono da Unifev e também amigo do homenageado, falou da emoção de ver o crescimento da instituição. Indescritível. Estou emocionado, estou orgulhoso de ver a Unifev crescendo dia a dia. E essa homenagem ao Halim me tocou muito, porque nós sempre fomos companheiros nessa batalha. E o Halim, com o maior desprendimento da vida, ele deu todo o apoio, explorou as suas amizades, explorou os seus parentescos para dar força ao projeto da faculdade de medicina. O médico Joaquim Figueira da Costa falou da importância do curso de medicina para o desenvolvimento da região. Eu quero deixar mesmo o manifesto aqui de regogismo e de muita satisfação, porque para mim tem três significados. Primeiro, uma homenagem a um daqueles que foi um dos pioneiros para cuidar da faculdade de medicina em Votuporanga. O trabalho do senhor Halim Haddad foi muito bem elaborado, graças às ligações que tinha com o ministro. Segundo, porque esse curso de medicina, nós todos trabalhamos por ele e nós sabemos que ele vem concretizar aquilo que eu sempre digo. A Unifev é, sem dúvida nenhuma, o maior patrimônio educativo, cultural, digamos assim, comunitário do estado de São Paulo. Halim falou da emoção de ver amigos e familiares reunidos nesse momento tão especial para ele. Todos me querem bem, todos sentem amor por mim, afeto. É por isso que eu sinto feliz nessa cidade maravilhosa. Como eu falei, eu agradeço a todos os votuporanguenses que foram recebidos de bom modo, de uma maneira alegre, que receberam de um jeito estranho, com o coração aberto. E a minha prova, me aplaudiram muito, portanto eu não posso esquecer. Agora, o votuporanga tem que sentir orgulhosa pela Unifev. Uma faculdade é orgulho pela qualidade de ensino que ela faz. Na ocasião, o reitor da Unifev aproveitou para anunciar o curso preparatório para o vestibular, que será oferecido pelo Colégio Unifev aos candidatos interessados em concorrer uma vaga no curso de medicina da instituição. É, vai ser muito intensivo. A nossa preocupação é dar ferramentas para que os jovens possam vir fazer a nossa prova. O processo seletivo do curso de medicina vai ser feito pela VUNES, uma prova bastante difícil, e requer muito conhecimento por parte dos jovens, dos alunos, dos candidatos. Então, nós idealizamos um curso preparatório intensivo, que deverá ser realizado durante dois meses, no período de cerca do dia 20 de julho até as vésperas do vestibular, que será no 23 de setembro. E as aulas serão às noites, lá na cidade universitária, e provavelmente alguns sábados também. As inscrições estão abertas, o material é muito bom, muito bem preparado, junto ao sistema objetivo. É um material bastante aprofundado na área, principalmente das ciências biológicas, da química, da física e dos conteúdos de língua portuguesa, incluindo redação, que são os conteúdos que têm o maior peso na nossa prova. Então, nós queremos, de alguma forma, também auxiliar para que os jovens da nossa região possam vir e se qualificar e se preparar para a nossa prova.